Fala, galera! Beleza? Eu me chamo João Vitor e esse é o meu canal. Então, no vídeo de hoje eu tô aqui pra apresentar pra vocês uma coisa, pessoal. Olha só, gente, eu tenho um monte de slime, eu tenho mais de 50 aqui, tá? Tenho mais de 50 slimes. E esse aqui foi o que eu escolhi, tá, gente? Essa aqui é a meleca mágica, tá? Que muda de cor no sol, tá? Mas olha o tanto que tem, ó. Tem azul, tem ultraviolet, obsidian, metálica, glitter e muitas coisas, né? Pelo menos. Até mesmo a azulzinha, que não pode faltar, né, gente? Essa azulzinha aqui. Eu vou apresentar pra vocês. Mas antes de começar esse vídeo, vai deixando seu like, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Então, vamos lá, pessoal. Se vocês não viram a que meleca, gente... Se vocês não viram a que meleca igual a essa, pessoal... Se vocês não viram a que meleca igual a essa... Eu vou colocar... Eu vou colocar na descrição do vídeo. Vou colocar o link na descrição do vídeo, tá? A que meleca que eu joguei e grudou na cama. Lêncio só na minha mãe. Grudou, lêncio só na minha mãe. Daí... Daí minha mãe teve que lavar até que saiu todo slime. Então, agora, vamos lá, pessoal. Vamos abrir aqui, meleca. Vamos... Vamos abrir aqui. Olha, não tá grudentinha, não? Tá? Deixa aqui meleca igual a normal. E agora, vamos lá pro sol. Estamos aqui no quintal da minha casa. E agora, vamos testar, pessoal. Testar. Vamos ver se ela gruda mesmo no sol, tá? Tô até com uma mesa aqui, tá? Então, agora, vamos ver se ela gruda mesmo. Vou até deixar a tampa aqui. Olha isso. É um azul mágico, né, gente? É um azul mágico. Deixa eu ver. Olha só aí, gente. Olha só. Esse aqui, pessoal, ó. Mudou mesmo a cor no sol. Ó. Ó. Mas é que não dá pra aparecer muito bem na câmera, né? Não dá pra aparecer muito bem na câmera, tá? Eu vou fazer aqui o vídeo e a volta. Olha só isso, gente. Mudou mesmo de cor, tá? Então, agora, eu vou encerrar esse vídeo, tá, gente? Então, pessoal, agora vamos sair do sol, tá? Porque aqui não pode ficar muito tempo. Porque eu acho que derrete, né? Tá? Aqui, meleca, que muda de cor no sol. Então, pessoal, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos das notificações, tá, gente? Então, muito obrigado e falou!